Juno Olhe-lhe a localidade O Naiculo Em cada 43 anos E já da nada Está na chave da música Carina Sos E que a minha vida E que a minha vida Nago verão Naiculo a chamar Ele é ropa nula uana E chocurele papapujar E a abuela reere que sana Nago verão Naiculo a chamar Ele lhe canra uana Nago verão nacolar O Naiculo a chamar Nago verão Naiculo Ele é ropa nulo Ele é ropa nula uana A Alternativa E que a minha vida Que a minha vida É a metade Ele é a minha vida Ele é ropa nulo Ele é ropa nulo para a xe xe de la abuela a fua no botre de xanrolakela cuida na e curruite pxela puri suna pova ni vekele vi gрачunte ni bahieke ni jalera a fua no e currua xama e le roja no ulan e chumbrele pa pa puxare e la abuela re de xeque sana a fua no e currua xama e le roja no ulan e chumbrele a fua no botre e le roja no ulan e le roja no ulan E a wetu ya lia la liaka Empe la bobeke la falu miaka Melapoele anere relaka Ate shpitalim nite gelaka E kunuri ya rula museaka Kona rusawasa wampa pomelata W爷 begging rogula na awa ta RoE konantore a pisalaレua kaa Papu cha reno go ni hawela Naofagebule na mduveela Tipu ra suni motone bekela RoE kon parapatuwa puvekoela Lau whenji beke uvilela Noch Chefe da localidade, Paulino Francisco Cuxari E secretário da localidade, Assani Diogo E secretário do bairro, Agostinho Valentim Nemareco Loutene, Ana Corre na moda na sequerre Ana Ampele na moharipoea Ele no, ela foi em Ibaqueaca E xa o donado, Jai Ankena Guerra Lenkena, Jai Ankena Tango Verona e Kuluayama Ele no, ela foi em Ibaqueaca E xa o donado, Jai Ankena Tango Verona e Kuluayama Ele no, ela foi em Ibaqueaca E xa o donado, Jai Ankena Tango Verona e Kuluayama Ele no, ela foi em Ibaqueaca Tango Verona e Kuluayama Ele no, ela foi em Ibaqueaca Ele no, ela foi em Ibaqueaca Tango Verona e Kuluayama Ele no, ela foi em Ibaqueaca Tango Verona e Kuluayama Ele no, ela foi em Ibaqueaca